Me chamo Marcela Gonçalves Santana, sou graduanda do curso de farmácia e aluna de iniciação científica com Bolsa FAPS sob orientação do professor Dr. Márcio Fronza. Meu trabalho é intitulado Determinação de polifenóis totais etaninos em células-tronco vegetal obtidas a partir de sementes de Cedrela fícilis veloso. Cedrela fícilis veloso, popularmente chamada de cedro rosa, é uma espécie nativa da Mata Atlântica ameaçada de extinção muito empregada na medicina popular, como a de stringente, hemético, para lavagem de ferimentos e ulcerações, além de ser aplicada a fim de melhorar sintomas da leucorréia e dores da artrite. A espécie tem sido bastante estudada na cultura de tecidos vegetais, sobretudo quanto ao estabelecimento de metodologias de germinação, crescimento in vitro e no mapeamento de perfis metabólicos dos calos. No entanto, quanto à atividade biológica, a maioria dos trabalhos descritos até o momento utiliza extratos brutos provenientes de caule e folhas, sendo escassos os estudos com células-tronco-oriundas da cultura de calos. Tendo em vista esse atual cenário exploratório, a cultura de tecidos vegetais vem se revelando como uma excelente alternativa na busca por esses perfis farmacoterapêuticos e por compostos bioativos, justamente por permitir estudar as propriedades das plantas de forma ecológica e não extrativista. Porque para o cultivo in vitro, apenas uma pequena parte vegetal de interesse, chamada de explante, vai ser usada e vai ser cultivada in vitro, em condições assépticas e controladas, possibilitando a obtenção de células-tronco com características genéticas iguais à da planta doadora. O uso de licitores associado à cultura de tecidos vegetais é fundamental para aumentar a síntese de metabólicos secundários, porque o estresse celular causado pela licitação fomenta a produção de compostos fenólicos, que são compostos que advêm estruturalmente do benzeno e que são responsáveis das atividades farmacológicas da maior parte dos extratos vegetais descritos pela ciência. Nesse contexto, a busca por compostos de interesse farmacológico através da cultura vegetal é promissora, sendo as sementes de cedro uma excelente fonte de explante, uma vez que elas contêm tecido meristemático, que vai ajudar muito no desenvolvimento dos calos in vitro. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi estabelecer técnicas de cultivo e propagação de células-tronco vegetais in vitro, a partir de semente de cedrela fiscilis veloso, e avaliar suas propriedades antioxidantes visando o desenvolvimento de produtos farmacológicos. Para a indução dos calos, as sementes foram desinfestadas em bebidas por 24 horas, cortadas ao meio horizontalmente e inoculadas in vitro em meio de cultura murachiga escuga, o suplementado com sacarose a 20 gramas por litro, fitagel 2 gramas por litro e coaxina 2,4 de clorofenoxiacético, o 2,4D, nas concentrações de 0, 10, 20 e 40 micromolar em pH 5,7. As culturas foram mantidas em câmera de crescimento a 25 graus Celsius por 45 dias. Passado esse período, os calos foram transferidos para um novo meio com 40 micromolar de 2,4D, no qual permaneceram por 30 dias, e posteriormente um novo subcutivo foi realizado, sendo que neste último os calos foram elicitados com 20 e 50 gramas de sacarose durante 30 dias. Os calos elicitados foram coletados, seguido de extração, liofilização e análise da atividade antioxidante. Os polifenóis foram determinados utilizando o método espectrofotométrico de folha em cicatô, no comprimento de 1 de 715 nanômetros, e a determinação dos taninos foi feita adicionando PVPP ao extrato. A melhor concentração para a indução dos calos ocorreu na presença de 40 micromolar de 2,4D, no qual houve 100% de indução. Os extratos de ambos os meios apresentaram fenólicos totais, sendo que o meio elicitado com 50 gramas de sacarose se destacou com o maior teor em relação ao meio com 20 gramas de sacarose. Quanto à presença de taninos, apenas o meio com 50 gramas apresentou quantidade expressiva. Como a sacarose na concentração de 20 gramas já é empregada normalmente no meio de cultura para germinação e para a indução de calos, neste trabalho seu aumento induziu uma maior concentração de fenólicos totais e taninos. Tendo em vista alguns aspectos como custo acessível, alta disponibilidade, perfil não tóxico, a sacarose pode sim ser considerada um dos elicitores que podem ser utilizados na cultura de células-tronco de cedrela fíceis. Diante do exposto, pode-se concluir que é possível induzir calos a partir das sementes maduras de cedrela fíceis utilizando a concentração de 40 micromolar de 2,4D. Em adição, a sacarose na concentração de 50 gramas por litro se mostrou como um promissor licitou para aumentar os níveis de fenólicos totais e taninos. No entanto, novos estudos devem ser conduzidos no sentido de aumentar a síntese de metabólicos secundários nos causos obtidos a partir das sementes, usando sacarose e outros elicitores. Um aumento dessa síntese vai permitir no futuro uma aplicação farmacológica dos extratos em estudo. Obrigada!